Bem repercutiu na Câmara de Vereadores a possível pré-candidatura do vereador Fabiano Oliveira, que você viu agora aí, para a Prefeitura aqui da capital, para a Prefeitura de Aracaju, nas próximas eleições. Colocamos o nome à disposição do nosso partido, Partido Progressista, a qual temos o senador Laércio Oliveira como presidente. Conversamos com o chefe do executivo, tanto do estado como do município, e conversamos com toda a base aliada e com alguns vereadores. Obviamente que nada vai ser decidido nesse momento, isso é pós-carnaval do ano que vem, tudo tem o seu momento e a sua hora.